Bom, e a gente segue falando de vendas e produtos, mas agora nos casos em que o consumidor é pego de surpresa. Como, por exemplo, quando recebe em casa produtos que não comprou e até boletos para pagar de compras que não fez. Para esclarecer como agir em situações como essas que eu citei, eu converso agora com o diretor do PROCON de São José, Humberto de Souza Júnior. Boa tarde. Boa tarde. Muita gente reclama do produto que comprou e não recebeu, mas quando você recebe aquilo que você não comprou? Qual? Reclama onde? Quanto tempo tem para reclamar? Como é que funciona? O tempo, não existe esse prazo. Essa cobrança indevida ou o recebimento de produtos ou serviços sem o pedido do consumidor é uma cobrança abusiva. Não entra como fraude. Fraude é quando entra como boleto. Ele fere o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, enviar produtos ou serviços sem o consentimento do consumidor. Primeiro passo. Se ele ligar para o sistema de atendimento ao consumidor da empresa, pela nossa experiência, ele fica em torno de uma hora, uma hora e vinte ao telefone para pegar o número de protocolo para poder cancelar. Para ele, cancelou. Só que está acontecendo em São José, uma operadora de telefonia que está enviando chips para o consumidor sem ele ter nenhum tipo de negócio com a empresa. Ele recebe o produto, liga para o telefone da empresa, faz o cancelamento. Após, ele acha que cancelou. Após 30 dias, vem um boleto. Ele liga mais uma vez. Isso mais uma hora e trinta, duas horas ao telefone. Depois, para a surpresa dele, recebe uma carta que ele vai ser negativado por não ter pago o boleto. O primeiro que ele cancelou, que achou que tinha cancelado. Aí, quando ele vai até o PROCON, nós conseguimos efetuar o cancelamento. Só que, se ele efetuar o pagamento, muitas vezes ele faz o pagamento, ele pega vários boletos para pagar no começo do mês, ele paga indevidamente. Ele tem direito ao ressarcimento em dobro. A lei lhe dá esse direito. Então, não paga. O ideal é recorrer ao PROCON. Recorrer ao PROCON, PROCON da sociedade. Não paga, porque realmente a pessoa não pediu o produto, não tem o que pagar. Sim. E aí, por exemplo, pode acontecer da pessoa não pagar e parar no SPC, no Serasa, e aí complica mais ainda a situação. Sim. Aí, nós abrimos um processo administrativo, PROCON, esfera administrativa, e com esse processo administrativo, ele pode ir ao Juizado Especial e abrir o processo contra a empresa. Tem consumidores nos procurando, nos agradecendo, porque já entraram com processos na justiça e ganharam valores. Porque é uma cobrança indevida. Você sai da tua casa, sai do teu ritmo de vida para esse tipo de situação, para resolver uma situação que tu não pediu. Não pediu. É chato. É uma falta de respeito. Bom, e os casos mais clássicos, aquele que você fez uma compra pela internet, acreditando que em tantos dias, aquele produto, exatamente do jeito que está descrito no site, vai chegar na sua casa e não acontece isso. Aí são vários problemas. Geralmente, as pessoas compram pela internet, acham, vê só o valor do produto, lhe agrada o valor do produto. A empresa pede o número do seu cartão, você efetua o pagamento, ou você imprime um boleto e efetua o pagamento. Muitas vezes, esse boleto é fraudulento. A empresa não existe, porque você só depositou o valor, mas ela não te dá nenhum tipo de comprovante. Qual é a dica do Procon? Além do cadeado que tem no site, enfim, endereço físico, telefone, número de contatos, e tem que sair um comprovante quando você efetua o pagamento. E nunca, nunca, efetue 100% do pagamento. É clássico isso, as pessoas efetam 100%, o produto não chega na sua casa, 30, 40, 50, 60 dias e o produto não chega na sua casa. Hoje, o Procon tem em torno de 350 empresas negativadas. 350 empresas. E a cada dia aumenta mais. Empresas que vendem pela internet. Empresas que simplesmente são fraudulentas, são especializadas nisso. Em reter valores dos consumidores sem enviar o produto. O consumidor pode tirar dúvidas também por e-mail, não é? Vamos passar o e-mail, então, que as pessoas podem estar tirando essas dúvidas. Isso. O Procon de São José atende pelo e-mail procon.pmsj.sc.gov.br Ou pelo número do telefone também, das 7 da manhã às 7 da noite nós atendemos. 3259-648-6443. Vamos repetir o telefone? Tem dois números. Tem o 3288-4393. Que é o que a gente está mostrando para o pessoal de casa, está na tela. Isso, isso. E se você estiver em São José, o número 156. 156. Isso para quem é morador de São José. E você está dentro do perímetro de São José, cai no Procon, 156. Nós temos o pessoal já técnico especializado em atendimento ao telefone. Nós tiramos as dúvidas. O processo, pessoalmente. Mas pelo telefone tiramos várias dúvidas. Vocês em São José, esse atendimento pessoal é só para casos de São José especificamente? Isso, moradores de São José. E no caso, pessoas de outras cidades, os estados recorram então ao Procon do município. Porque é o Procon que resolve. Ou o Procon estadual. Porque quem resolve é o Procon. Quando o município não tem Procon, vão até o Procon estadual. Mas o nosso índice de resolução, para você ter uma ideia, hoje, São José está em 32º em todo o estado. Nós temos um índice de resolução de 96%. É muito bom. E incluindo os Procons, o estado de Santa Catarina, esse aglomerado de Procons, são um dos melhores do Brasil. A gente tem uma atuação muito grande e um respeito muito grande dos fornecedores. Quando o produto chega na casa da pessoa, mas ele não chega igual, ou quebrou, ou aconteceu alguma coisa. Mesmo processo, recorre ao Procon? Primeiro passo, entrar em contato com a empresa. O direito do arrependimento. São sete dias. Sete dias para desistir? Compre-se pela internet. Você não entrou na loja física, compre-se pela internet ou pelo telefone, recebeu o produto, sete dias para você se arrepender. Não precisa nem, ah, eu me arrependi porque eu não gostei da cor. É seu direito. Sete dias de arrependimento. Hoje, a maioria das empresas tem um telefone que atende direto, um pós-venda, para esse tipo de consequência. Você quer devolver o produto. Ele se dá um código de postagem, você leva até o correio. Muitas empresas vão buscá-lo na sua casa, cancela o valor. Se você parcelou, restitui o valor. Apesar que tem muita gente que acha que restituir o valor é de imediato, mas também tem o processo do cartão, se foi pago em cartão. Existe um prazo legal também, mas o direito de arrependimento são sete dias. E se, por exemplo, você recebeu o produto, se arrependeu porque realmente não quer o produto, mas tem loja que não atende. E aí, faço o quê? Você não precisa levar o produto até o Procon. Leve a nota fiscal, comprovante de residência, identidade CPF, que nós faremos o contato com o fornecedor, com a loja. Existe um defeito, uma falha de algumas lojas, principalmente essas lojas eletroeletrônicas que nós temos hoje em São José. São lojas que tem no Brasil todo, mas eles têm esse defeito. Nós ligamos para a loja, muitas vezes o gerente não sabe o que aconteceu, não existe alguém que atende o Procon diretamente. Aí a gente vê o que o consumidor passa. Aí a gente tem que ligar para a central deles, aí sim. Geralmente nós ligamos para São Paulo, Rio, Minas, que é a central dessas lojas, que nos atendem melhor do que a própria loja que vendeu o produto. Mas nós temos um número direto com eles, com a loja, com a matriz. O consumidor sofre, né? Sofre. Tem consumidores que esperam, muitas vezes, a resposta da loja, agem de boa fé, mas a má fé da loja acaba levando muito tempo. Esperam 90, 100 dias para resolver o problema de um refrigerador, de um tampo de uma mesa, de um armário que comprou e a cor foi errada. Então, aí vai até o Procon, a gente consegue resolver isso em 35, muitas vezes na ligação. Numa ligação a gente consegue resolver. Eles ainda dão um prazo de 4, 5 dias, mas a gente, no máximo, 35 dias a resolução. É coisa para se incomodar. E, por exemplo, em um caso de restituição que a empresa fez uma cobrança devida, restituiu, mas não restituiu o valor integral, restituiu menos de metade, é caso de também bater na porta do Procon? Sim, com certeza. E ele vai até o Procon, nós pedimos esse valor, geralmente, o último passo do processo administrativo é quando há uma conciliação. Geralmente, vem o advogado da empresa, um preposto da empresa, e leva a proposta. Ó, o senhor vai ser depostado na sua conta, daqui a 5 dias úteis. A gente também, a cobrança indevida, o valor em dobro e com juros. Porque foi uma cobrança indevida, é seu direito. Tem que ter correção. Com certeza. Roberto, obrigada por todas as dicas, parabéns pelo trabalho no Procon de São José. Obrigado a você. Bom, o SBT e você de hoje acabou, mas antes de ir embora, eu quero mandar um beijo para a Janine de Ilhota, que esteve de aniversário ontem. Parabéns, feliz aniversário, Janine. Também, um abraço para todos os caminhoneiros do Estado. Hoje é o dia deles, eles que movimentam as nossas estradas de país. E lembrando que você, em casa, pode participar do programa enviando um vídeo para o quadro Lado Bom da Vida. O nosso WhatsApp é 4891910851 ou um e-mail para o sbtevocê.com.br, sugerindo pautas, assuntos, projetos, problemas aí na sua cidade, no seu bairro. Escreve para a gente. Encontro amanhã, sexta-feira. O programa está agitado, cheio de coisa boa. Meio dia e 30. Beijo. Tchau, tchau. Não tem nada para fazer e fica nessa agonia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Fala de mim, pensa em mim, fala de mim. Fala de mim, pensa em mim. E acha que me conhece, olha esse ponto.